Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu separei quatro dicas para quem quer aprender a tocar um novo estilo musical. Essas quatro dicas aqui eu separei pensando em como foi minha trajetória como músico e professor. Então são coisas que eu vivi e fiz de fato e que me ajudaram bastante a desenvolver meu lado musical. O primeiro de tudo é escutar. Se você está interessado em aprender a tocar um novo estilo, seja rock ou jazz, não importa, você tem que primeiro escutar bastante, colocar na sua rotina um tempo para ficar escutando esse estilo e se familiarizando com os sons. Esse período também é interessante porque quando a gente começa a escutar um estilo novo, sempre tem aquelas músicas que a gente gosta mais e aquelas que a gente não gosta tanto. Isso é natural. Pelo menos no começo, depois de um tempo, você vai meio que moldando o seu gosto e vai se habituando a escutar coisas mais complexas. Então você vai lá escutar, escutar, escutar e ir separando os artistas e as músicas que você mais gosta. Dessa forma, quando você escuta, começa a separar aquilo que você gosta, você vai começar a aprender a tocar aquilo que você está escutando. Então a primeira dica que eu dou é essa. Escutar, separar o que gostou e começar a aprender essas músicas. A segunda dica que eu dou é buscar sites, blogs, canais do YouTube, qualquer canal de informação relacionada ao estilo musical que você quer tocar. Principalmente como uma forma de imersão. Porque quanto mais você está rodeado daquela informação que você quer aprender, mais você está aprendendo sempre. Então se você se cerca desse conteúdo, você vai cada vez adquirir mais informação. E isso é muito importante. Então a segunda dica que eu dou é essa. Cerque-se de informações acerca do que você quer aprender. Certo? Informações boas. Você vai dar uma pesquisada, vai conhecendo ali um canal de informação, outro. Inclusive o meu, já se inscreva aí no canal. Uma boa fonte de informação, tá certo? E por aí vai. Beleza? Vamos ao terceiro tópico. Bem, agora que você está ali empolgadaço, né? Porque você escutou muito. Você está cercado de informação. Sendo que aí já ocorre um problema. Que você não sabe por onde começar uma coisa mais específica, mais técnica. Por exemplo, se você toca guitarra. Tem muitos assuntos que você precisa desenvolver. E aí você precisa buscar, muitas vezes, uma orientação mais qualificada. Certo? Um professor que vai lhe dar uma cronologia de estudo. Um método, um livro. Também é importante. Então a terceira dica é buscar fontes de aprendizado baseadas num método ou cronologia. Para isso você pode consultar um professor, uma escola de música, um livro, um curso online. Mas uma fonte de aprendizado que tenha de fato uma cronologia que você possa seguir. Pois senão você vai se perder muito. E por fim, a última dica que eu dou é interagir com outras pessoas que também estejam querendo aprender do mesmo estilo que você. Você já se cercou de informação, você já escutou bastante, você já está ali com o professor. Agora você precisa de pessoas que também tenham o mesmo interesse que você em aprender o mesmo estilo musical. Por quê? Porque vai fomentar isso para tanto a pessoa que você está se relacionando quanto você. Vai fomentar a música em vocês. Porque a música é isso, é uma troca. Interagir online com a comunidade também é interação. Um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram. São várias ações que nós temos hoje em dia. É extremamente importante porque além de você se sentir motivado, você vai estar ali sempre trocando ideia. Ajudando pessoas e sendo ajudado. Então gente, essas foram as quatro dicas que eu acho extremamente úteis para quem quer aprender qualquer estilo musical, quem quer se desenvolver bem musicalmente, tá certo? São coisas que eu vivenciei, que eu falo para os meus alunos. Então, um breve resumo aqui. Número 1, escutar, separar o que gosta e começar a aprender a tocar essas músicas. Número 2, cercar-se de informações sobre o estilo musical que você quer aprender. 3, buscar um método, uma cronologia, um professor. Algo que sistematize, que torne melhor o seu aprendizado. E número 4, buscar uma comunidade focada no que você quer aprender. Espero ter ajudado você com esse conteúdo. Se você gostou, se for útil, compartilha com os amigos. Se inscreve no canal para dar uma força. Deixe um comentário aí sobre o que você acha desse tema. Bons estudos e até a próxima.